Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui quem fala é o TioSan e hoje nós vamos para mais um unboxing de Battle Scenes. Esse nosso card game nacional também distribuído pela Copag. E hoje eu vou trazer para vocês mais um produto premium chamado Criaturas Noturnas. Poxa, TioSan, essa vibe de caixinha eu já vi em algum lugar, hein? Parece muitas caixas de Pokémon. Pois é, pessoal. Esse produto aqui também é distribuído pela Copag, tá? Esse produto em especial, ele vem com essas três cartas exclusivas desse produto, que é o Blade, que é a tumba do Drácula e que é o próprio Drácula. Então vocês estão vendo que é um rolê meio sombrio mesmo, né? Então tá aqui, três cartas exclusivas e sete boosters mais dois dados, que são esses dadinhos aqui de escudo. TioSan, você sabe jogar Battle Scenes? Não, não sei jogar Battle Scenes. Desculpem, mas eu estou... vou aprenderem, entendeu? Ainda não aprendi, mas vou aprender. Basicamente, aqui atrás também vai falar das coleções que vem os boosters e tem ordem de lançamento aqui, eu acho. Eu joguei até a terceira coleção. Universo Marvel, depois a gente teve Evolução Tática, Poderes Ocultos, Múltiplas Identidades, Invasão Cósmica, Iniciativa Vingadores, Ascensão e Queda. Geralmente as coleções, elas batem com esse calendário de filmes da Marvel no cinema. Então, tipo, a Iniciativa Vingadores foi na época que Vingadores estava em cartaz, Forças Estelares, que a coleção atual é da época, né? Que os Guardiões da Galáxia 2 aí estão no cinema, né? Tipo, todos os filmes eu gosto muito de acompanhar, acompanho todos praticamente em pré-estreia. Então, pra mim, é muito legal estar participando aqui ou começando com esse card game aqui no canal, tá? Com esses dois primeiros vídeos aí. Eu já fiz o unboxing da Master Box, Forças Estelares. E agora eu vou pra Criaturas Noturnas. Eu não tenho um parceiro pra Battle Sims, mas eu vou tentar falar com a Copag e ver se ela consegue me mandar pelo menos esses produtos mais novos. E se eu realmente conseguir pegar as cartas, a gente pode, quem sabe, almejar uma gameplay. Isso vai depender do feedback de vocês, entendeu? Se vocês estiverem gostando de ver esse tipo de conteúdo aqui no canal. Aí a gente continua trazendo, porque, afinal de contas, é vocês que mandam, né, cara? Se vocês querem ver esse tipo de conteúdo, a gente simplesmente traz, né? Eu tenho que simplesmente trazer. Se ninguém estiver vendo, paciência. Eu acho que já tem alguns canais que, inclusive, entraram em contato comigo, que já trabalham com Battle Sims. E, tipo, você pode estar acompanhando por eles. Eles já fazem um trabalho muito decente, muito respeitoso. Assim, falando das cartas do Metro e tudo mais. Mas muito próximo com isso que a gente já faz com o Pokémon TCG. Na medida do possível, né? Porque Battle Sims é um card game que é mais jovem. Tá começando e tudo mais. Vamos aqui primeiro pras três cartas. O que vai ser igual do seu produto pro meu? O Blade. Deixa eu ver se eu sei. O Blade é bom? Cara, eu não faço a mínima ideia. Mas você está convidado a colocar esse vídeo em HD. Pra você poder ler a carta aí e ver todas as coisas. A letrinha dele aqui tá muito pequena. Eu tô sem óculos hoje. Vai ser impossível. Mas aqui temos um personagem. Aqui temos um suporte. A tumba do Drácula. E aqui temos o próprio Drácula. Basicamente é isso. O poder do vampiro e tudo mais. Os dois são 4 barra 2, né? Pelo que eu entendi. 4 de vida, 2 de escudo. Ok. Bom, bonitonas as cartas, tá? Todas elas foio, tá, pessoal? Por mais que eu não consiga ver aqui. É porque elas tem um fundo preto. E brilhar com o preto é sempre um pouco mais difícil. Eu pensei que isso aqui era o Nick Fury, cara. Mas nem é o Nick Fury. É o Bladezão. Caçador dos Crepúsculos lá. Vamos aqui, ó. Vou tirar os boosters. Vocês querem abrir na ordem que a coleção foi lançada? Eu acho que é isso daqui. Eu acho que troca invasão cósmica, viu? Invasão cósmica é muito depois, né, cara? Vamos lá. Invasão cósmica é depois de múltiplas identidades, pelo que eu entendi. Beleza. Vamos abrir aqui de trás pra frente. Temos aqui os dois dadinhos de escudo que vem nesse produto. Eu vou tentar mostrar pra vocês o que são esses dados. Eles têm aqui, caso você aumente o escudo de alguma coisa. Eles têm essa com a logo de Battle Cines, que é o BS. E basicamente é isso. De 1 a 5 de escudo. E aí ele tem o símbolozinho do Battle Cines. Provavelmente deve ser muito difícil ter mais do que 5 de escudo. Esse pump de mais do que 5 de escudo em alguma carta. Porque aí também está defendendo demais, viu, velho? Geralmente a galera não tem tanta vida assim na carta, né? De Battle Cines. Vamos tirar os plásticozinhos. E agora vamos pra parte sorte, tá bom? É agora que o meu loot vai mudar do seu. Vamos começar aqui com o nosso booster de Universo Marvel com Homem-Araia na capa. Nesse booster aqui eu lembro que eu fiz um unboxing de uma carta que era muito... Na época o Doctor Doom era muito bom. O jogo hoje já passou por uma rotação, essas cartas não jogam mais. Mas o Pensar Rápido também era uma carta com Magneto, que comprava cartas. Era muito boa considerada na época. Eu não sei se o ratio desses boosters continuam mesmo, se deu uma mudada. Na minha época saia poucas ultra-raras nas boxes. Hoje em dia eu sei que isso melhorou bastante. Temos aqui um Paralisar. A Viúva Negra jogava muito bem essa carta. Rajada também jogava bem. Tempestade. Cicatrizar. Temos um Circundar. E a nossa rara é o Mjolnir. E não é rara não, viu? É uma super rara. Tio Sam, você não sabe falar o nome do Martelo do Thor? Cara, eu esqueci totalmente a pronúncia do Martelo do Thor. Eu estou envergonhado. Me perdoem, viu? Mjolnir. Eu não lembro mesmo, galera. Me desculpem. Mas essa carta aqui basicamente é o Martelo do Thor. É uma habilidade. Então, tipo, se você tiver o Thor, ele consegue puxar ela. Deixa eu ver aqui o símbolo. Realmente aqui o losango. As cartas atuais com esse símbolo do losango brilham muito mais. Essa daqui é a primeira super rara, né? Da época aqui da box. Mas a gente, pô, tirou um booster aqui das coleções, da primeira coleção do jogo. E ainda veio uma super rara. Eu acho que a gente está num dia de sorte. Vamos lá. Agora nós vamos para Evolução Tática. Cara, Evolução Tática eu acho que foi a segunda coleção mesmo. Vamos lá. Já começou bem aqui com essa arte fodástica do Capitão América. Plano Magistral, Estratégia. Temos Recuperação Rápida. De novo, né? Da outra vez também a recuperação era uma carta do Wolverine. Vocês viram, né? Resgate Enroscado. Temos o Blob. A Espreita. O Homem-Areia. Um Homem de Ferro. Só que um Homem de Ferro só rarinho. Eu acho que esse daqui é o do deck, não é não? Eu acho que esse daqui é o do deck. Eu acho que na época de lançamento dessa coleção, Homem de Ferro 3 estava nos cinemas. Vamos agora para Poder Oculto. Poderes Ocultos e tudo mais. Eu acho que a partir dessa época aqui passou-se a ter Play Match do Battle Sims. Foi a época que a Copag começou a fazer aquele Play Match com aquela arte bonita que você geralmente encontra nas lojas. E o Play Match nem é tão caro assim. Pra quem não tem Play Match eu recomendo que pegue esse Play Match do Battle Sims. mercado negro, desmaterialização impossível, conflito generalizado, amarrar, te amei, te amei, opa, te amei, poucas opções e nossa rara é a discussão teórica. Tá aí o Capitão América tentando falar que é o brother do quarteto. Bom, tá aí o Capitão América tentando mostrar suas estratégias e tudo mais. Tem uns heróis que são mais mocoronga, tipo os Homem-Aranha da vida. E o Capitão América fazendo a sua parte aí de liderança em si. Mostrando pra que aqueles caras... Veio um trem muito louco aqui, viu? Brilhando muito aqui no fundo. Veio uma ultra aqui, viu? Parece. Homem-Aranha na sua forma pretinha. Temos Impulsa Arcanion. Manto Cubro. Temos Lavagem de Dinheiro. Bonita a arte dessa carta. Temos o Rompante Místico. Capturar Mutante. E meus amigos, tiramos o Mephisto. Caramba, essa daqui é a Ultra. Não é a super rara, olha só. Tiramos uma outra rara, Mephisto. Não sei se já jogou um dia, se já foi boa. Eu acho que, inclusive, ela também tá fora de rotação. Mas ficou bonita, viu? As outras raras já, dessa época aqui. Respeito. É massa, cara. Eu não sei porque eu parei de colecionar Battle Cines, não. Ainda bem que eu tô voltando, sabe? Porque eu acho bonita pra caramba a arte dessas cartas. A verdade é essa, sabe? Eu achava o jogo um pouco complicado. Eu acho que a comunidade local onde eu jogava não tinha me deixado muito feliz. E eu acabei abandonando. É meio complicado, né? Quando você vai começar um card game e as pessoas próximas de você acabam estragando a magia do próprio jogo, sabe? Elas conseguem ser tão difíceis, sabe? De lidar que você acaba desistindo do jogo. Na época eu vendi todas as minhas cartas. Combate ao Crime. Temos Nevasca. Temos o Pigmel. O Richter. Vendaval do Infortunio. Temos o Bob, agente da Hydra. E temos um plano de infiltração. Tá aí. Isso aqui eu acho que é uma arte da Viúva Negra de algum momento em si. Da Viúva Negra que deve ser uma coisa mais moderna pra ela estar desenhada assim. Já que tá falando de infiltração e tudo mais, deve envolver a Viúva Negra sim. Vamos pros dois últimos. Temos aqui Iniciativa Vingadores. Vamos ver se abro alguma coisa interessante aqui. Sei lá, nessa época aqui acho que tinha um Visão. Tinha inclusive um pack promocional com as cartas do filme, sabe? Com a arte do filme. Do filme Vingadores aqui, os desenhos. É muito legal esse produto premium. Eu vou dar um jeito de conseguir ele. Eu acho que ele nem deve estar tão caro assim mais hoje em dia. Vou dar um jeito de conseguir ele pra trazer aqui pro unboxing do canal, viu? Vamos lá. Resistência Extrema. Temos Conversor Molecular. Duende Macabro. Espectro Vermelho. Transcendência. Eccentricidade. E tiramos o Ultron 1 como rara. Provavelmente foi extremamente insignificante o nosso loot, tá? Nesse boost. Esse Ultron 1, ele tem uma cara de ser muito ruim, viu, velho? Vamos abrir aqui a Ascensão em Queda. Já é uma coleção que chama mais a minha atenção também. Vamos ver o que a gente consegue. Cara. Todas as artes são bonitas. Parece? Não, não parece não. Só tá desgastada mesmo. Cortes de fábrica e tudo mais. Treinamento em equipe. Temos o Volstagg. O Volumbro. Investigação Aérea. Essa carta aqui é boa, hein? Já foi boa. E eu acho que ela foi reprintada nessa coleção. Ela foi lançada em outras coleções adiões. Battle Scene já tem disso. Já acontece em reprints. Eu acho que ela vinha em uma raridade. E as cartas voltam como comum, entendeu? Em outras. Tipo, você pode jogar com a sua antiga, que brilhava e tudo mais. Mas aí aqui você fica com ela na forma comum. Ou você compra um deck inicial depois que ela vem foil, entendeu? Tem a carta reprintada em várias formas diferentes. Ben Urit investida. Temos o Ninja do Tentáculo. Quebra-mola. Tiramos um Corvus Clave. Como um rara. Não sei porque eu não quis focar o Corvus Clave. Mas tá aí. Bom. Não o conheço. Não sei nem mesmo de que bloco ele é. Apesar de eu ter... Putz, Justin, você tem que passar além, cara. Eu tenho. Eu quero jogar Battle Scene porque eu tenho certeza que vai me incentivar a ler. Sabe aquela coleção da Salvat de 60 volumes e tudo mais? Dos Best Offs da Marvel? Eu tô fazendo a segunda parte dela de coleção já. Eu tenho quase todos os números. Quase todos os 120. E eu realmente preciso ler. Isso tá ali enfeitando a minha estante ali na parte de cima e tá parado. Sendo que é um universo tão massa, sabe? Que eu acho tão legal, velho. Seríssimo. Beleza, galera. Muito obrigado. Se você quiser comprar esse produto, o link vai estar na descrição. Se você estiver vendo esse vídeo antes de 10 de julho, não esquece de digitar o código TILSAN no final da sua compra lá. Que você vai ganhar 10% de desconto. Não só nesse produto, tá? Se você quiser aproveitar pra comprar mais coisas na Playground Games, já aproveita aí que você vai pegar 10% de desconto aí com o cupom do nosso canal. Tá bom? Muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri